Hoje é dia internacional da criança africana e da tartaruga marinha. Conforme o escritor, coaxi e terapeuta brasileiro, Helio Menaguzo, a data homenageia as crianças africanas, promove seus direitos, bem-estar e desenvolvimento. E promove a conscientização das tartarugas marinhas, animais ameaçados de extinção e que enfrentam muitos desafios, como a destruição de seu habitat, a pesca predatória, a poluição e as mudanças climáticas. A conexão entre a criança africana e a tartaruga marinha está relacionada à proteção e ao cuidado com o futuro das crianças africanas e das espécies ameaçadas, como as tartarugas marinhas. É uma oportunidade para educar as crianças sobre a importância da conservação do meio ambiente, incluindo a preservação das tartarugas marinhas e seus habitats. E garantir um futuro sustentável para elas. No entanto, é importante ressaltar que essa conexão específica entre o Dia Internacional da Criança Africana e as tartarugas marinhas pode variar dependendo do contexto e das atividades realizadas em diferentes comunidades e organizações que celebram essas datas. Estamos transcendendo. Gratidão. Gratidão.